Boa noite a todos, boa noite a todas, plenário, pessoas que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham pela internet, mesa, senhores vereadores, vereadoras, são três assuntos que eu quero tratar aqui rapidamente. Eu gostaria de colocar-se aí uma ação que nós tivemos no final de semana, tivemos uma praça onde os moradores pleiteavam a recuperação da praça e nós fizemos uma ação lá, um mutirão nessa praça, que é no Jardim do Bosque, e conseguimos lá, com o apoio da prefeitura, recuperar, plantar, replantar 60 mudas de árvores. Essa é uma ação que eu particularmente gosto, gosto de fazer, acho que é uma ação que envolve os moradores do bairro e, a partir do envolvimento dos moradores, das pessoas que moram próximas à praça, elas acabam se sentindo mais donas ainda daquela praça. Tinha umas 30 pessoas nesse mutirão, então quero aqui agradecer todas as pessoas que participaram, o gabinete, essa é uma das ações que, além de eu gostar, fazer com muito prazer, acho que é uma ação prática que eu acredito muito e tenho aí pautado um pouco o meu mandato nessa questão do meio ambiente. Essa praça, para vocês terem uma ideia, ela fica ali no Jardim do Bosque, perto do imperador, e ela estava praticamente sem nenhuma árvore. E a partir de sábado, de manhã, ela já está lá com 60 mudas replantadas e o compromisso daqueles moradores em tomar conta da praça. Então quero agradecer aí todos que participaram. A outra questão que eu quero colocar hoje foi divulgado o índice Firjan dos municípios. Esse índice Firjan de desenvolvimento, ele mede os parâmetros municipais na saúde, na educação e no emprego e renda. Em que pese aí alguma comemoração do município, eu particularmente acho que vigésimo segundo lugar não é uma posição ruim para Araraquara, mas eu queria deixar destacado aqui, principalmente para os meios de comunicação que tem aí alavancado esse índice, feito esse debate, que 2007 Araraquara foi a primeira colocada do Brasil, com índice de 2007. E hoje esse índice divulgado é de 2011, vigésimo segundo lugar. Então, na verdade, nós temos caído aí 21 posições de 2007 a 2011. E a outra questão que eu quero aqui tratar também é a audiência pública de sexta-feira, onde, talvez pela primeira vez, a prefeitura admite o rombo nas finanças públicas do município. Quero aqui, publicamente, parabenizar a postura do secretário de finanças, Roberto Pereira, que veio aqui, mostrou o número e admitiu a dificuldade da prefeitura. Dizendo, inclusive, que ele, como secretário, sempre municiou o prefeito da situação que a prefeitura poderia chegar no que chegou agora nesses números que foram mostrados com data base de 30 de abril. Para vocês terem uma ideia, o secretário não falou com todas as letras, mas disse que a situação da prefeitura hoje vai exigir descontinuidade dos serviços públicos na cidade de Araraquara. Isso é muito grave para a população, principalmente para a população que está nos ouvindo, nos assistindo, o que significa essa descontinuidade. E, essa semana, nós já vimos aí algumas ações que levam para isso. A dispensa de 60 vigilantes, guardas de segurança, e, no local, estão colocando a guarda municipal. Inclusive, já existe aí também o movimento da guarda para ver se essa ação para os guardas tornarem-se vigilantes, ela é legal. Existe também o reconhecimento da parte do secretário que esse déficit, esse rombo que a prefeitura se encontra hoje, ele não se deu por conta de um ano ou dois anos. Ele vem se acumulando ao longo do mandato do prefeito Barbieri. Ele mostrou um quadro aqui, desde 2009, que esses números que estão dados hoje, que montam, para vocês terem uma ideia, um déficit mensal de 8 milhões de reais, para explicar, bem explicado, para quem está nos ouvindo, a prefeitura hoje não consegue pagar mensalmente 8 milhões de reais. ou seja, ela tem uma despesa mensal em torno de 40 milhões e consegue pagar apenas 32 milhões. De janeiro a abril, a prefeitura acumulou 43 milhões de dívida. E a prefeitura tem também acumulado, no ano passado, mais 41 milhões. Essa pressão no caixa da prefeitura é inevitável a descontinuidade, e digo mais, a paralisação de vários serviços na cidade de Araraquara. Peço aqui, publicamente, para os gestores da prefeitura, principalmente o prefeito Marcelo Barbieri, que faça as escolhas certas no que diz respeito ao cancelamento e à descontinuidade de alguns serviços na cidade de Araraquara, principalmente mantenha aqueles que são mais necessários para a população mais carente da cidade de Araraquara. Porque, podem ter certeza, eu falo porque já estive à frente da Secretaria das Finanças, é quase impossível controlar um acúmulo de dívida mensal em torno de 8 milhões. Porque se você faz a folha de pagamento, você deixa de pagar os fornecedores, você tem que fazer escolha. Se você deixa de pagar os fornecedores, esses fornecedores, como já está ocorrendo, deixa de fornecer os serviços, deixa de fornecer bens materiais para a prefeitura. Espero que esses serviços não se dê no fornecimento de merenda. Espero que esses serviços não se dê na compra de medicamentos e remédios para a população. Espero que esses serviços não se dê no restaurante popular. Espero que esses serviços não se dê naqueles serviços que a população mais carente da prefeitura necessita. Mais uma vez, quero aqui publicamente dizer, Roberto Pereira, vá para casa com a sua consciência tranquilo. Eu sou admirador do seu trabalho, reconheço o seu trabalho e sei que a responsabilidade desse rombo na prefeitura não é sua. É principalmente do prefeito Marcelo Barbieri. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas.